Bom dia a todas e todos. Nós estamos começando aqui o seminário Desigualdades Duráveis na Perspectiva de Charles Chile. Eu queria inicialmente agradecer a todos que estão acompanhando esse seminário e que vão acompanhar esse seminário nas duas mesas que nós programamos nessa discussão. Agradecer também aos nossos convidados expositores. Esperamos que seja uma discussão muito produtiva, aproveitosa para todos nós. Esse é um seminário que foi idealizado pelo grupo de pesquisa que faz parte do Observatório das Metrópoles, que discute a estrutura social nas metrópoles brasileiras. E a gente está revisitando, visitando, pela primeira vez também, algumas discussões acerca das desigualdades. E aí, por indicação da nossa querida Carolina Zuccarelli, nós chegamos a esse autor, que é o Charles Chile, que tem uma produção sobre outros temas do conhecimento, mas tem esse livro específico que chama Durei do Inequality, Desigualdades Duráveis, e que nós, no semestre passado, nos dedicamos à leitura deste livro, sabendo que também a professora Maria Licha já leciona disciplina sobre este livro. Então, a gente sempre esteve interessado em convidá-la para poder discutir com ela. E o que é interessante é que ela não só leciona, mas como ela também aplica essa perspectiva do Charles Chile nas suas pesquisas. Então, esse foi o ponto de partida da idealização deste seminário. E nisso também descobrimos outros pesquisadores que também têm aplicado essa perspectiva do Charles Chile, que estão na mesa da tarde, depois vão ser devidamente apresentados, mas que são a professora Maria Aparecida, abriu, do IPU, e o Eric Comena, que também é um pesquisador do Observatório das Metrópoles. Então, eu queria dar boas-vindas a todas e todos, novamente, e dar aqui boas-vindas, em especial, à Carolina Zuccarelli, que faz parte dessa mesa da manhã, e à professora Maria Licha. A Carolina também é professora, porque tem uma questão geracional que a gente acaba chamando um de professora, e a outra não. Então, nessa mesa, nós vamos ter essas duas exposições, dessas duas professoras. Vamos começar com a professora Carolina Zuccarelli, em que ela vai apresentar para nós o tema Construção das Desigualdades Duráveis. A professora Carolina Zuccarelli Soares, ela possui bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais pelo IFIX, o UFRJ, pós-graduação em Políticas Públicas e o Uso do Solo Urbano, pelo IPU, também no UFRJ, mestrado em Planejamento Urbano e Regional, também pelo IPU, e doutorado em Sociologia pelo PPGSA da UFRJ. Ela é professora adjunta do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais da Universidade Federal Fulminense, atualmente é coordenadora do curso de bacharelado em Ciências Sociais, é coordenadora do Grupo de Estudos sobre Desigualdades Estruturantes, Desestrutura, e integra o Programa de Pós-graduação em Sociologia PPGS da UF. Tem experiência na área de Sociologia e Educação, com ênfase nos estudos sobre desigualdades e certificação social. Então, Carolina, é um enorme prazer poder ter você aqui conosco e a palavra está por ti. Boa tarde a todas e todos, um prazer estar aqui. Marcelo, obrigada pelo convite, parabéns pela organização do evento. Acho que você já disse aí, um pouco como a gente chegou a pensar nesse debate. Então, dizer primeiro também é um prazer enorme estar dividindo essa mesa com a Maria Lígia. Maria Lígia foi minha orientadora de doutorado e responsável por chegar ao livro. De fato, a gente fez uma disciplina com ela só sobre o livro e já faz quase 10 anos, viu, Maria Lígia? Então, tem, assim, um tempo e desde então esse livro, ele fica na nossa cabeça, né? Então, não tem como a gente não pensar as pesquisas e desenvolvidas posteriormente sem considerar depois ter passado pelo debate, né, do livro do Tire. Então, é prazer enorme estar aqui. acho que não sei muito bem o tempo, viu, que a gente tem pra cada apresentação, mas, enfim, se eu estiver passando do tempo que vocês haviam previsto, por favor, me avisem. A gente, nessa construção, seminário, a minha fala inicial aqui, nessa primeira fala, ela tem um pouco um objetivo, tá joia, 25 minutos. Então, essa fala minha tem o objetivo de apresentar algum desses principais aspectos, né, do livro do Tire. Eu já queria deixar aqui de início uma coisa que eu considero uma das grandes virtudes do livro do Tire, que é a construção de uma teoria geral sobre a durabilidade das desigualdades, né? Ele tem um enunciado que já diz isso sobre desigualdades duráveis, ou seja, aquelas que persistem ao longo dos tempos, que duram de uma interação social à outra, e isso é fundamental para a gente pensar, né, o caso brasileiro, que tem uma série de fenômenos sociais que podem ser interpretados a partir dessa teoria. É um livro que se baseia, isso é muito interessante também, porque ele se baseia nas grandes teorias do século XIX, com uma linguagem atual. O próprio Tire indica, em algum momento do livro, que ele tenta fazer uma ponte entre a teoria marxista, especialmente através de um conceito, depois eu vou falar um pouco melhor, que é o conceito de exploração, mas também uma ponte entre Marx e Weber, porque, na perspectiva Weberiana, ele está preocupado com a ideia de acumulação de oportunidades ou fechamento social, né, na linguagem do Weber. E o foco do Tire na relação entre as categorias, os pares categóricos dentro das organizações, é fundamental para a gente entender aquilo que eu vou discutir aqui, que diz respeito, primeiro, a essa ideia fundamental deles, pares categóricos, e depois os mecanismos causais que justificam, explicam e consolidam as desigualdades duráveis. Essas estruturas das desigualdades no país, elas podem ser contadas por diversos ângulos. O autor deixa muito claro que as desigualdades, elas são ubíquas, né, quer dizer, elas estão em todos os lugares, elas estão em constante fluxo, mas eu aqui, para essa apresentação, eu vou privilegiar o campo de estudos que faz parte da minha agenda de pesquisa, né, ao longo dos meus, dos últimos anos, e que coloca as trajetórias educacionais no centro das explicações sociológicas, e eu começo destacando aqui um fato relevante acerca da tendência, sociólogos gostam muito de observar as tendências, e é uma tendência acerca da modernização das formas de desigualdade do país, que considera escolarização ou qualificações por meio do sistema de ensino formal ganhando cada vez mais espaço entre critérios sociais de atribuição de prestígio, poder, renda, os diferentes grupos. Então, é por isso que eu organizei essa minha fala considerando, no primeiro momento, aquilo que eu chamo de distribuição social da escolaridade. E aqui eu já incluo uma ideia fundamental do autor, que são os chamados pares categóricos. Isso é muito central e eu vou falar melhor sobre eles, mas faço isso para depois passar para as estratégias de explicação do Chile para o que ele considera como a manutenção, a construção e a durabilidade dessas desigualdades duráveis. E é nessa parte que eu vou abordar os quatro mecanismos causais indicados pelo autor, que eu já adianto, que são a exploração, como eu já falei, a acumulação de oportunidades, a emulação e a adaptação. Esses mecanismos, principalmente os dois, eles são fundamentais para entender como essas desigualdades vão ser construídas, consolidadas. Os pares categóricos resolvem um problema organizacional posto por esses dois primeiros mecanismos e os outros dois consolidam essas desigualdades. Então, eu vou falar um pouco também sobre isso, mas, na sequência, eu gostaria de trazer também, a partir de alguns dados, para a gente observar essa teoria numa organização, num tipo de organização muito trabalhada pelo autor no livro, que são as empresas. E aí eu vou encerrar minha apresentação com alguns dados sobre a hierarquização dessas ocupações para mostrar a aplicabilidade desse debate, considerando tanto o sistema educacional como a influência que tem na organização social das diferenças e das desigualdades. Então, aqui já vale uma primeira observação acerca do que o autor entende por organizações, que é um conceito mais amplo do que instituições, por exemplo, porque ele engloba todo tipo de relação social que possui fronteiras delimitadas. Então, ele inclui governos, empresas, escolas, estruturas hierárquicas, mas também ele inclui grupos parentescos, tantas outras formas de comunidades locais. É um conceito mais amplo do que aquele de instituição. E aqui eu vou fazer só um parênteses, por enquanto eu estava dando aula, e aí eu divulguei o seminário, e aí botaram um bate-papo link, e daqui a pouco um aluno pergunta, organização eu respondo o quê? Porque tinha um campo que era organização, eu falei, alguém que já está focado no time, que organização é assistente, no caso era a UF, eu achei isso muito bom, já está ali para quem fez a inscrição, para participar. Fechando parênteses, então eu vou começar falando um pouco sobre essa distribuição social da escolaridade, por que eu vou falar isso, eu vou reforçar, essa abordagem é importante para a gente compreender essa categoria chave do autor, que são os pares categóricos, é uma distinção entre categorias sociais, no caso que eu vou dizer aqui dentro do sistema de ensino, em uma relação assimétrica de redes interpessoais construídas entre dois grupos distintos, que tem como efeito mais comum a exclusão desigual de recursos controlados por uma dessas redes. Nesse caso, é importante reconhecer a legitimação, o reforço das desigualdades categóricas dentro do próprio sistema de ensino. E é isso que eu vou falar um pouco agora, porque a ideia é apresentar essa noção do autor para depois passar, como eu disse, para os mecanismos causais que explicam as desigualdades duráveis. pensando nessa distribuição social da escolaridade, eu tenho falado nisso, entra ano, sai ano, entra década, sai década, que boa parte da nossa juventude não consegue concluir na educação básica. E os estudos da estratificação educacional, eles nos auxiliam na análise dos obstáculos vividos pelos jovens entre as diferentes transições e dos níveis educacionais. Esses estudos da estratificação social, eles avançam um pouco na discussão estabelecida em um primeiro momento, na década de 60, 70, sobre a desigualdade no alcance da escolaridade, que usavam a distribuição da escolaridade medida através dos anos total de estudos completos. E aí, o que a gente vê aqui é que, de fato, houve um aumento substantivo do nível de escolarização da população, mas muito mais como um elemento geracional da expansão dos sistemas. No entanto, há razoável o acúmulo de pesquisa e alerta para a necessidade de a gente mover o nosso olhar para os incrementos no volume da escolarização de acordo com a alocação dos grupos dentro do sistema educacional, porque a literatura tem se voltado hoje para as transições. E a gente sabe que a proporção de indivíduos pertencentes a distintos grupos sociais progridem de maneira diferente ao longo da subescolarização, movendo, se move ou não com sucesso de uma etapa educacional para a outra. Então, quando a gente pensa na estratificação educacional como uma sequência de determinações, a gente percebe que determinados grupos socioeconômicos atingem níveis de escolarização formal mais alto do que outro. E ainda caminhos e percursos diferentes que também são fundamentais para a gente entender as igualdades educacionais no país. Então, a literatura sobre a estratificação educacional está nos mostrando que o acesso aos diferentes níveis educacionais, ensino fundamental, médio, superior, ou seja, a estratificação que é uma estratificação vertical, ela também se conjuga com o tipo de organização de educação recebida em um determinado nível de ensino que diz respeito à educação técnica ou generalista, aos diferentes tipos de áreas e cursos de ensino superior que é chamada de estratificação horizontal. Isso influencia sobre a maneira as chances de alcançar, por exemplo, melhores empregos e salários. o que essas pesquisas estão mostrando para a gente é que o efeito da origem socioeconômica sobre o alcance educacional tende a diminuir no país conforme se avança na transição dos sistemas educacionais. É o que se chama de efeito decrescente das transições mais baixas para as transições mais altas. No entanto, nem todas as medidas de origem socioeconômica apresentam esse efeito decrescente entre as transições. Por exemplo, raça apresenta até que um padrão decrescente até transições intermediárias, mas ele é crescente a partir de então, indicando que as barreiras raciais aumentam nos níveis mais altos de escolarização. E aqui eu vou me permitir citar uma frase do Nelson Duvall no livro Origens e Destinos, Origens e Destinos, quando ele está exatamente analisando essas transições do sistema escolar, ele vai dizer assim, na verdade, as vantagens de jovens de cor branca parecem crescer ao longo das transições escolares, configurando um processo de seletividade aparentemente perversa que parece apontar para a existência de traços patológicos no funcionamento do sistema de ensino brasileiro. O que esse grande professor e sociólogo chamou de traço patológico, separa destinos diferentes para brancos e negros, é um mecanismo central apontado por Chile para garantir e aprofundar as desigualdades duráveis. Essa ideia do Chile que é de pares categóricos, essa distinção entre duas categorias numa relação assimétrica de redes interpessoais construída entre dois grupos, tem como efeito mais comum a exclusão desigual de determinados recursos. Nesse caso que eu estou falando, as desigualdades de raça, mais ou menos desigualdades de gênero, de classe, de condição cidadã, entre tantos outros exemplos de pares categóricos, que é uma categoria chave para o autor e mais à frente eu vou dizer como essa forma de organizar as relações interpessoais é uma forma de solucionar o que Chile chama de problema organizacional. Então, os pares categóricos são fundamentais para entender a teoria dele, especialmente quando ele passa para a explicação dos seus metanismos. E aí eu vou falar mais uma coisa que não tem como não deixar de observar. No caso da raça do Brasil no ensino básico, isso é um dado do segmento da educação da PNAD contínua do ano passado, dos quais 50 milhões de jovens de 14 a 29 anos no país, aproximadamente 20% não completaram alguma das etapas da educação básica. Ou seja, são 10 milhões aproximadamente nessa situação, dentre os quais 72% de predos ou parques. essa distribuição, essa estratificação social da escolaridade, ela vai ter, ela se conforma a partir desses pares categóricos, ela é fundamental para a gente entender as trajetórias futuras. Se a gente observa o padrão de distribuição de oportunidades, por exemplo, no ensino superior, a gente também observa que pessoas com origem nos estratos mais altos de renda, são sobre representados no curso de maior prestígio com maior retorno no mercado de trabalho, isso também é importante. Então, medicina, odontologia, engenharias, cursos majoritariamente ocupados por brancos. Também encontramos uma forte estratificação por gênero, tendo em vista que homens têm mais probabilidade de entrar em cursos das ciências exatas, as mulheres naqueles relacionados à esfera do cuidar, uma estratificação racial que permanece significativa com brancos mais chances de acessar cursos mais prestigiados e negros menos prestigiados. E aí tem um texto da Maria Alíja que eu gosto muito de 2019, imagino que ela vai falar alguma coisa sobre isso depois, espero, que mostra exatamente a forma distinta como cada área de conhecimento lida com seus estudantes desiguais socialmente. Então, ela vai mostrar que a despeito nesse texto, que a despeito de haver mais mulheres no sistema de ensino superior, suas chances de formação em cursos mais prestigiosos são menores. E que apesar de aumentar o número de negros de maneira geral, mas também em cursos mais elitizados, a medicina, ele ainda é muito menor do que a proporção de negros da população total. E vejam, por exemplo, o caso da educação. Eu também publiquei um artigo ano passado onde a gente observa, eu com outros dois pesquisadores, onde a gente observa que os cursos de formação de professores, as chamadas licenciaturas, tem a maior proporção de estudantes negros e mulheres. E é claro que o recrutamento tem a ver com o baixo retorno salarial dos professores. Os profissionais que apresentam os menores retornos de rendimento nas carreiras que exigem nível superior. Aqui é um arranjo que vai conciliar e acumular a exclusão de dois pares categóricos fundamentais que a gente observa na análise das desigualdades, que é gênero e raça. Mulheres negras. A gente tem ouvido muitos debates sobre a alta exclusão desse grupo que combina pares categóricos. E aqui, só um parênteses, porque a gente, às vezes, tem a noção de uma jabuticaba brasileira, mas eu ressalto que esse padrão de estratificação horizontal no ensino superior é muito semelhante ao encontrado em diversos outros países para os quais há estudos disponíveis. Que nos indica, por exemplo, que a estratificação horizontal do ensino superior pode ser lida a partir de uma teoria mais ampla que aponta para a construção das desigualdades categóricas como fundamentais para entender a durabilidade do fenômeno. Isso, eu considero que pensar as desigualdades de acesso e conclusão a determinados cursos e caminhos do sistema de ensino superior a partir da institucionalização, a partir da organização dos pares categóricos é um ganho para as análises das desigualdades educacionais, especialmente porque a organização dos sistemas educacionais é um fator essencial na determinação dos destinos sociais dos estudantes. A gente acabou de ver aqui a maneira a distinção entre essas duas categorias que eu acabei de mostrar mas a gente agora então precisa avançar na discussão do filho para entender um pouco melhor em que medida os pares categóricos isso que eu acabei de falar ajudam a resolver o que o autor chama de problema organizacional enfrentado por exploradores e acumuladores de oportunidades. E aqui o Chile passa uma boa parte do livro dele no início um pouco criticando algumas teorias consolidadas na sociologia então ele pega e boa parte ele está dialogando muito no campo da estratificação social dizendo o que foi fundamental para apontar dados apontar a magnitude dos dados brutos no entanto é necessário dar um passo à frente e entender em que medida essas desigualdades são construídas são formadas são consolidadas e são duráveis daí ele tem essa estratégia de explicação que é muito interessante e ele vai construir os chamados mecanismos causais que vão explicar essas desigualdades e aí eu achei que uma forma melhor de falar sobre esses mecanismos era pensar em como seria a estratégia de explicação do autor considerando os problemas formados numa certa sequência então por exemplo no primeiro momento as pessoas que querem acumular recursos garantir acesso exclusivo a eles como é que elas garantem asseguram essas recompensas a esses recursos de valor ele começa dizendo bom olha recursos eles são essenciais para produção e aquisição de todo tipo de valor especialmente mas não unicamente os bens materiais o problema é como eu asseguro o acesso estável a esse recurso garantindo as vantagens e controle ao seu acesso então aqui a solução para essa primeira questão seriam os dois conceitos fundamentais os dois mecanismos fundamentais que ele aponta que são a exploração e a acumulação de oportunidades a exploração é a garantia de retorno desses recursos valiosos através da exploração do esforço de outras pessoas que são excluídas desse processo é aquele conceito marxista que ele traz para falar sobre a exploração mas também e aliado a isso a noção de acumulação de oportunidades que é quando membros de um par categórico adquirem acesso a recursos esses recursos que são valiosos renováveis sujeitos ao monopólio que vão garantir o acesso e um acesso exclusivo dessas pessoas que estão dentro do grupo a esse recurso excluindo as que estão fora desse recurso desse grupo né desses dois mecanismos o Chile reconhece o papel central da produção das desigualdades duráveis no conceito de exploração agora interessante é isso porque você tem esse conceito de exploração você tem o conceito de acumulação de oportunidades mas ele se questiona como sustentar ali aprofundar a exploração e acumulação de oportunidades tem por exemplo que houvesse os pares categóricos né ele vai dizer é que esse você está fazendo um tipo de jogo que permite que determinados determinados grupos tenham vantagens e que outros tenham prejuízo né e é isso que o autor chama de problema organizacional eu sou um grupo que estou acumulando recursos estou garantindo acesso a eles exclusivamente e tem outro grupo que não está então como é que eu resolvo esse problema organizacional porque ele está dizendo se não houvesse categorias duráveis e categóricas os exploradores e os acumuladores de oportunidades se deparariam com dificuldades constantes para proteger seu monopólio e reforçar a subordinação desses grupos então ele vai dizer o seguinte categoria pares categóricos tornam tudo isso muito mais fácil né as desigualdades duráveis entre as categorias acontece porque pessoas que controlam o acesso a esses recursos valiosos resolvem seus problemas organizacionais através das distinções categóricas e essas pessoas vão estabelecer exatamente esses sistemas de fechamento social de exclusão e descontrole então aqui a gente está vendo a importância da noção de par categórico como forma de resolver problemas organizacionais ou impostos por esses dois primeiros mecanismos né e uma outra questão do autor é como estabilizar e reproduzir as desigualdades duráveis porque você tem lá os dois mecanismos iniciais os pares categóricos como uma forma de solucionar esse problema mas ele vai dizer a emulação ou seja a cópia de modelos organizacionais já estabeleci e a adaptação que é a elaboração de rotinas diárias baseadas na instalação das desigualdades categóricas solidificam as distinções categóricas as tornando habituais rotineiras e dessa maneira fortalecendo os efeitos das desigualdades duráveis né eu vou ter que passar em algumas coisas que eu tinha preparado porque eu acho importante mostrar como que essas desigualdades se colocam no mercado de trabalho porque essa ideia do filho ela é fundamental porque a gente sempre ouvi pelo menos eu sempre ouvi as desigualdades por exemplo de gênero que faz com que as mulheres recebam em torno mais ou menos no mesmo cargo na mesma ocupação recebam 70% do que os homens recebem então é uma desigualdade de renda que mostra ocupando mesmo cargo as mulheres tem pagamentos menores isso que ele está chamando a atenção não é sobre isso ele está falando o seguinte que na verdade a variação do tipo de emprego o tipo de ocupação considerando as desigualdades de gênero de raça é o que é mais fundamental para entender a forma como se organiza essas desigualdades duráveis eu queria e aí eu vou só mostrar esses dados e depois o tipo que eu tinha preparado a gente pode fazer depois no debate porque tinha umas outras ideias para juntar essas coisas que eu estou falando mas eu vou mostrar isso porque eu acho importante eu vou compartilhar aqui minha tela é só um slide que mostra é é uma pesquisa vocês não estiverem vendo por favor me avisem é uma pesquisa feita com as 500 empresas maiores empresas do Brasil feita por Instituto Ecos em parceria com o BID a FGV é uma pesquisa grande e que eles vão eles consultaram os gestores para saber algumas inclusive é interessante porque tem a impressão como é que você vê a distribuição de gênero de raça na sua empresa mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que há essas oito categorias hierárquicas que estão sendo mobilizadas para explicar essa distribuição e nela a gente vê muito claramente o afunilamento considerando esses pares categóricos homens e mulheres e brancos e negros então por exemplo na distribuição de pessoal por sexo a gente vê claramente que no conselho de administração tomado por homens e as categorias mais baixa desse sistema de hierarquização ocupados por mulheres quando a gente vê por cor ou raça isso é muito mais é muito mais desigual porque vejam vocês que no conselho de administração a gente tem 5% esses dados nos mostram eu estou falando de uma organização muito específica que são empresas e de como os pares categóricos funcionam tanto para exploração como para acumulação de oportunidade e que isso está muito claramente posto quando a gente observa por ocupação e não por diferenças de rendimento dentro da mesma ocupação que há não deixo de haver mas ele ele quer dizer que existem cargos existem profissões específicas para cada tipo de par categórico e uma que ele cita e que para mim é muito interessante ele fala algumas vezes dessa que são as secretárias ele vai dizer secretárias são mulheres né a gente não vê espera que eu estou tentando parar aqui me distrair parou parou né ótimo então eu vou encerrar aqui um pouco e eu queria destacar apenas para finalizar a ênfase do autor na natureza relacional e durável das desigualdades que nos permite analisar a partir desses mecanismos organizacionais a maneira pelas quais as desigualdades são construídas nos mais diversos contextos históricos e cultural né para mim a grande questão que fica é como reduzir as desigualdades em um modelo tão organizado em torno da durabilidade do fenômeno né tem ele faz uns quatro cenários assim perspectivos para isso tem um que ele gosta mais que são políticas institucionais políticas governamentais como forma de reverter essa condição e aqui eu penso né muito nas políticas que já são afirmativas né em que medida isso nos permite fazer uma certa mudança nesse padrão das desigualdades duráveis mas de fato é uma questão que fica eu vou encerrar por aqui então minha fala e nas discussões eu tento trazer outras considerações que eu havia pensado para falar aqui então agradeço mais uma vez e vou fechar meu microfone muito obrigado Carolina com certeza vamos explorar bastante questões no debate que você apresentou vamos passar agora portanto para a professora Maria Lígia a professora Maria Lígia ela vai fazer uma exposição cujo tema são as desigualdades duráveis no ensino superior a professora Maria Lígia de Oliveira Barbosa possui graduação em ciências sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em ciências sociais pela Universidade Estadual de Campinas atualmente é professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro onde coordena um LAPS Laboratório de Pesquisa e Ensino Superior da UFRJ tem experiência na área de sociologia com ênfase em sociologia da educação atuando principalmente nos seguintes temas desigualdades sociais hierarquias sociais ensino superior e profissões e políticas públicas ela foi vice-presidente para a América Latina da RC04 que é a Sociology of Education da ISA da International Sociological Association no período de 2010 a 2014 de 2014 a 2018 e foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia de 2015 a 2017 com certeza todo mundo que passou pelas ciências sociais pelos estudos de sociologia leu um livro que ela é como autora que é chamado Um Toque de Clássicos do Caio, Marx e Weber então ela é uma autora conhecida de todos nós então Maria Lígia é uma honra e enorme prazer poder estar aqui com a sua participação nesse seminário sobre sobre desigualdades duráveis seja bem-vinda muito obrigada Marcelo eu estou feliz demais de estar aqui com colegas e principalmente também estar com jovens colegas que me dão uma alegria enorme um orgulho enorme de já ter de alguma forma dado algumas dicas e ajudado a eles nos caminhos tão brilhantes que eles têm percorrido é realmente uma alegria enorme e eu fiquei muito feliz com esse convite porque primeiro me permitiu organizar algumas questões que a gente vai sendo atropelado especialmente nesses tempos da pandemia que ao contrário do que muita gente acredita a gente tem trabalhado mais justamente por ser a distância você agora não tem mais desculpa hoje eu tive uma desculpa mas porque está acontecendo um seminário na OECD muito importante muito interessante é a concorrência da gente hoje é brava sobre ensino vocacional e ensino acadêmico mas depois eu assisto mas a gente fica pensando resolvendo esses outros problemas e não articula adequadamente os problemas de pesquisa que a gente tem a passagem do teórico para o empírico e aí dá essa paradinha para refletir sobre essa contribuição do Chile do Chile para os trabalhos que eu estou fazendo foi uma coisa ótima para mim eu adorei e agradeço o convite de vocês porque realmente foi muito bom eu vou começar eu tenho uma apresentação porque me facilita a vida deixa eu achar isso deixa eu partilhar partilhar minha tela e espero que fique bem ela não quer ir não foi agora estamos na apresentação então tá bom então realmente eu agradeço a oportunidade dessa discussão de preparar isso aqui tá uma uma fotinho uma fotinha do nosso amigo e com um lembrete que a Azuca já fez desde o início que os humanos inventaram a desigualdade categórica milênios atrás e aplicaram a um vasto conjunto de situações sociais então essa é o tom da fala mas eu também quero chegar nesse final mais otimista que a Azuca chegou porque que é que eu devo essa o acesso ao Chile ao François de B e ao Nelson do Vale claro porque eu fiquei parada num certo momento inclusive um artigo que eu escrevi quando eu apresentei a primeira vez muita gente ficou chateado com as conclusões pessimistas que é justamente essa discussão das dificuldades de democratização da do sistema de ensino superior né o de B chama atenção que cada sociedade vai construir seus modelos de democratização dependendo da sua trajetória histórica das configurações das forças sociais que estão lá presentes óbvio mas há uma tendência universal a massificação né o Brasil já está nesse nível de massificação e que é lido pelos mais otimistas como um processo de democratização porque ele produz uma melhoria no acesso de alguns grupos como mulheres minorias culturais ou étnicas isso é verdade produz sim mas massificação como diz o de B bem diferente de democratização todas as categorias sociais não se beneficiam da mesma forma desse processo de massificação e mesmo tendo mais vagas a democratização do acesso vai depender também da estrutura geral do sistema educativo né e esse sistema desenvolve um tipo de meritocracia que é isso que é muito interessante meritocracia acadêmica que na verdade é uma hierarquia de competências e tem impacto reprodutivo sobre as desigualdades muito fortes então o que que ele está chamando atenção aqui é para o fato de que o olhar da gente tem que entender como é que esse sistema funciona não basta dizer que no geral ele está reproduzindo a desigualdade por quê vocês vão olhar que a gente tem primeiro entradas muito distintas essa foi a razão das críticas e tristezas e reclamações que eu recebi em função desse artigo que o sistema de ensino superior brasileiro mesmo quando abre as portas aos grupos anteriormente exclusivos excluídos ele abre portas de serviço para certas pessoas ele não abre as portas principais essas entradas de serviço dão acesso a profissões e trabalhos que são muito menos valorizados socialmente então não é um sistema que equaliza através da abertura do acesso além das entradas serem distintas os resultados são muitos distintos então você tem dificuldades para conhecer como funciona a vida universitária desde a localização até os direitos que você tem nós estávamos trabalhando com a pesquisa sobre a pedagogia com a Gabriela Honorato e a Rosana Eringer é muito interessante não existe no Google Maps a faculdade de educação da UFRJ e também os alunos não sabiam que quem entrou por cota tinha direito a bolsa nem foram informados sobre isso foram a nossa pesquisa que informou a eles né então essa é uma das dificuldades a outra é a questão da temporalidade diferente na conclusão dos cursos pessoas mais pobres mulheres e negros levam mais tempo para completar os mesmos cursos as chances desiguais de formatura é um negócio impressionante mesmo as mulheres sendo maioria entre os estudantes em todas as áreas com exceção das engenharias elas têm menos chance de formado no tempo especificado do que os meninos né o outro azul que já mencionou são os retornos econômicos sociais e políticos em termos de poderes desiguais poderes de reivindicação poderes de organização e tudo mais e aí a pergunta que vai ficando é será que só a origem social explicaria tudo isso ou a gente precisaria entender melhor como é que funciona esse sistema de ensino superior para realmente como é que eu vou dizer explicar essa reprodução da desigualdade isso é importante porque os estudos iniciais sobre desigualdade no ensino superior indicavam que já não havia a origem social não pesava tanto no funcionamento do sistema de ensino superior porque já teria havido uma seleção prévia em que todo mundo que estivesse que tivesse atingido o nível superior estaria em condições iguais e nós vamos ver que isso não é verdade que a origem social continua pesando sobre o destino das pessoas mas de uma forma diferente quando passa pelo ensino superior e aí nós chegamos no ponto que o Chile é essencial o entendimento das regras institucionais e como elas alteram as chances e as oportunidades oferecidas aos diferentes estudantes as regras de funcionamento são diferentes segundo o tipo de instituição se é público ou privado nessa segmentação são diferentes segundo o tipo de diploma se é bacharelado licenciatura ou tecnológico e segundo as áreas de conhecimento as regras são variáveis também segundo a duração dos cursos existem cursos de dois anos até cursos de seis anos de duração ideal os horários de funcionamento isso é muito importante isso é um critério de seleção importantíssimo quem trabalha tem que estudar à noite a qualificação dos professores nos diferentes setores e nos diferentes cursos as políticas de financiamento para setores cursos bolsas e tudo mais e as políticas de permanência e aí nós perguntamos como é que funciona e por quem são decididas as regras de funcionamento do sistema de ensino e aí vamos começar a usar o TILI né a medida que o sistema de ensino superior cresce esse crescimento não é meramente numérico em todos os países do mundo não é jabuticaba brasileira o sistema se expandiu produzindo diferenciação e diversificação tá e esse processo estabelece formas muito diferenciadas quanto as oportunidades que oferece então são variáveis o tamanho do sistema o tipo de governança do sistema as áreas de conhecimento que cada grupo ou cada setor inclui o tipo de seletividade e muito mais como a gente já sabe lá desde o tempo do Durkheim a diferenciação é um processo natural que tá ligado às diferentes funções que o sistema desempenha então eu posso perfeitamente expandir o sistema gerando diferenciação quanto aos tipos de diploma eu dou o diploma licenciatura curta eu dou o diploma de bacharelado alongado pós-graduação ou dou o diploma tecnológico isso é as funções né que ele tá preenchendo tá preparando para diferentes espaços né agora o problema é que tem aquela pergunta velha do toquevi em que momento essa diferenciação que é o olhar do Durkheim se transforma em desigualdade em que momento que eu vou poder dizer que você ter curso de medicina direito e pedagogia é um sintoma da desigualdade é uma indicação de desigualdade em que momento a diferenciação técnica se torna desigualdade social né que é essa pergunta do toqueville quando a gente alia com o trabalho do Durkheim e aí nós vamos chegar num ponto deixa eu peraí vou pegar o meu aqui que eu tô tampando uma parte é em que é os modelos institucionais e aí eu vou expandir o uso das desigualdades duráveis e categóricas mas pra usar com a ideia de lógica institucional que seria variável segundo setores áreas estabelecimentos e produziria padrões de orientação padrões de atuação com orientação muito diferenciada então você vai ter modelos institucionais que favorecem maior produção de conhecimento e modelos institucionais que favorecem a entrada preparação para o mercado de trabalho né e aí eu lembro de umas questões do desvalor que se dá pouco valor que se dá o ensino vocacional no Brasil a força do bacharelismo as tendências à internacionalização que favorecem o academicismo e mais mas eu queria ler esse último ponto que são os estudos que aí você fala assim não eu tenho que voltar de cara para o Chile para o Chile universidades privadas e públicas mais jovens são consistentemente menores em corpo discente e portfólio acadêmico mais orientadas para o ensino e mais focadas em programas relevantes para o mercado particularmente cursos de administração de empresa nos níveis de bacharelado e mestrado no entanto essas diferenças diminuem no período neoliberal mais recente e infelizmente não é na direção que nós gostaríamos as instituições privadas recebem alunos em massa o crescimento brutal das instituições privadas enquanto que as instituições públicas se tornam menos propensas a oferecer treinamento de doutorado e mais propensas a incorporar ofertas relevantes para o mercado em comparação com o setor público tradicional mais estabelecido então nas novas universidades públicas você tem uma cara muito mais privada do que pública e aí vale a pergunta essa mudança altera o papel do ensino superior na conexão entre origem e destino social e faz isso digamos que o sistema porque muita gente analisa como uma conspiração faz isso intencionalmente a primeira resposta e ela é direto do Chile não as pessoas resolvem seus problemas sociais como a Zucca mostrou agora mesmo estabelecendo acessos acesso categoricamente desigual a recursos e produtos valorizados então o ensino superior é um recurso socialmente enormemente valorizado as pessoas querem assegurar retorno aos seus recursos sequestrados esse é o termo do do Chile isso significa controlar o acesso aos recursos socialmente relevantes é parte essencial das relações sociais isso é direto do Weber apesar do Chile combinar o Marx também mas isso é direto do Weber vida social é uma luta permanente e o Chile indica que é uma disputa permanente para você garantir o seu lugar privilegiado nas hierarquias sociais e como o lugar central da educação nas sociedades modernas na distribuição legítima dos retornos econômicos sociais e políticos transforma o sistema de ensino superior em palco de disputa e objeto de estratégias sociais aqui é totalmente Chile e eu vou especificar isso aí mas é isso aqui é importante para justificar é porque justamente em tempos mais recentes em alguns países a universalização do ensino superior o acesso de massa em outros até nos países em desenvolvimento e mais pobres você tem um acesso de massa praticamente ao ensino superior mesmo que nós estejamos um pouco mais por baixo nossa massa é pequena o ensino superior é um palco de disputas muito fortes e nós sabemos muito bem disso basta lembrar o que Prococ foi a questão das cotas e são objetos de estratégias sociais o tempo todo muito bem a Azuca já definiu então eu posso passar rápido por essa questão aqui mas só para lembrar desigualdades entre grupos de pessoas que são definidas por discriminadores sociais rígidos isso é um dos pontos mais relevantes é muito difícil um estereótipo de que engenharia é profissão de homem e não de mulher ser superado as meninas já nascem achando que não é para mim então são marcadores discriminadores sociais ou então o clube tal não é lugar para preto já cansei de ver gente falando isso né que estranho olha já deixam preto entrar nesse clube eu já ouvi isso tá então esses discriminadores são rígidos porque particularmente esses pares categóricos que se institucionalizam tem uma base biológica muito forte e isso o livro do Chile é muito interessante que ele vai mostrar não importa não é a biologia que me diferencia homem e mulher óbvio tem diferenças biológicas não tem menor problema com isso mas o problema reside em como a sociedade lida com essas diferenças e é isso que o Chile faz quando ele explica os pares mais categórico né e isso vem como ele fala lá nos milênios das cavernas desde aquilo lá né então repetindo aquela ideia que as pessoas resolvem os problemas afastando o outro sai pra lá isso aqui é meu eu sequestrei esse bem é meu e mais uma vez começado a sequestrar os bens eles precisam da exploração e acumulação de oportunidades pra garantir a continuidade e a manutenção das distinções entre os insiders e os outsiders pra garantir lealdade dos que estão em situação pior a uma porque o machismo começa com a mãe educando os seus filhos pra mandarem nas mulheres né eu na minha família tem eu tenho um padrinho italiano então a mãe dele aprontou sempre com a irmã do meu padrinho com a minha madrinha e tudo mais né é é é é a forma de garantir a lealdade né as mulheres viram mais machistas do que os homens né não tô falando que todas são mas isso é um dos acúmulos dos pares categóricos que socializa pessoas nessa situação é e o ponto que nos interessa em particular como monopolizar conhecimentos que garantem a retabilidade desses recursos sequestrados né as profissões fazem isso com a OAB da vida o CRM da vida e tudo mais e graças a Deus que tem CRM nada contra porque o tanto que tem de mágico curando covid aí eu prefiro CRM mas de qualquer forma as fronteiras explícitas permitem então resolver esses problemas particularmente se elas incorporam desigualdades estabelecidas no mundo exterior isso quer dizer que elas precisam puxar as associações profissionais ou o machismo ou o racismo tudo como forma de fazer funcionar as desigualdades e aí entra a frase de Cime do Chile né as diferenças socialmente organizadas de bem-estar ilustram o assunto principal do livro as causas usos estruturas e efeitos das desigualdades categóricas como e por que e com que consequências as desigualdades sistemáticas e duradouras nas chances de vida distinguem membros da categoria socialmente definidas e diferenciadas de pessoas e como as desigualdades categóricas se formam desaparecem é isso que ele vai tratar é interessante que por exemplo ele vai discutir que as mulheres serem mais baixas do que os homens em média é um resultado de um processo histórico de discriminação das mulheres atenção e quando fala de inteligência então é melhor nem falar né então isso é importante porque inteligência está diretamente focado na questão do mérito né então isso eu quero só botar esse ponto final aqui as categorias são analiticamente relevante porque elas indicam claras evidências para a operação das desigualdades duráveis suas fronteiras produzem um impacto crucial no trabalho organizacional e organizacional naquele sentido que a Azuca falou de padrões de relações sociais tá porque elas dão conta de muito do que as pessoas comuns pensam que seja resultado da variação do talento ou do esforço individual esse pra mim é o ponto mais relevante para ajudar a entender as desigualdades no ensino superior todo mundo acha que o ensino superior é aquele lugar das pessoas muito inteligentes né muito sabidas e tal e aí a gente vai ver que é mais complicado né deixa eu achar aqui muito bem então é eu quero usando diretamente essa ideia que as desigualdades que parecem resultar de habilidades individuais ou grupais por exemplo médicos sabem tratar da gente isso é é óbvio na verdade se baseiam sempre nas mesmas causas tá são diferenças categóricas organizadas por padrões de autoridade o que significa que são diferenças legítimas e que se refletem na educação e no trabalho né é primeiro as diferenças categóricas entre performance e atuação são diferenças entre diferenças didáticas e entre formas de cooperação ou sabotagem categoricamente diferenciadas entre é entre colegas supervisores ou entre aulas se dá a aula de forma diferente de acordo com o curso ou com o tipo de escola que você está tem várias formas de de trabalhar com isso desigualdade de entre os retornos a atuação são diferenças categóricas então você dá nota diferente e eu já uma vez eu estudei uma diferença com claros atributos sociais as professoras preferiam as meninas e e os brancos né é ou com pagamento sistematicamente mais baixo para negros ou mulheres realizando o mesmo trabalho né ou que tem o mesmo desempenho escolar é e finalmente diferenças para aquisição ou capacitação para a atuação escolas desiguais e segregadas para diferentes grupos sociais tá é eu não estou dizendo que se faça uma universidade para pobre mas se faz curso para pobre dentro da uma universidade de elite que são os cursos que funcionam à noite são as 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 carreiras pouco valorizadas né é o que nós estamos estudando e estamos trabalhando com a questão é do do da diferença de remuneração é na entrada do mercado de trabalho é um negócio chocante o que que é a diferença entre jovens advogados e médicos e jovens professores e e e tecnólogos é mas na China se repete sendo que até os 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 professores os as pessoas das carreiras menos valorizadas ganham menos do que camponeses e aí é para começar a finalizar que eu acho que eu já estou passando o meu tempo eu não tenho relógio aqui é o o Chile liga os conceitos como a a a a a a falou de fechamento social social closure e exploração é e aí ele analisa sequências causais recorrentes ou mecanismos sociais que prendem e mantêm as categorias desiguais entrelaçadas e aí eu vou passar rapidamente mas eu queria só deixar é chamando atenção que o uso de contrafactuais é muito importante principalmente como arma política eu me lembro muito bem que uma vez eu fui apresentar um trabalho junto com Serguei Soares para uma plateia que tinha fundamentalmente professores de ensino básico e claro são todos mais tendentes à esquerda e odeiam a ideia de contrafactuais e o Serguei apresentou um trabalho maravilhoso com todos os contrafactuais e o Chile chama atenção o contrafactual é a possibilidade de você analisar como seria se não houvesse aquela desigualdade que está ali então é muito importante porque é justamente o que vai te permitir pensar nas alternativas e aí que vem a ideia de um sentido para a pauta de pesquisas do lápis e que a Azuca conhece bem o Marcelo um pouco mas que nós estamos tentando entender com a ajuda do Chile como nós podemos encontrar a tradução de valores como patrimonialismo racismo várias formas de discriminação que são valores nas práticas sociais dentro da universidade desde as práticas sociais de nós professores as dos alunos a dos funcionários técnico-administrativos todos eles compõem um modo de funcionamento do ensino superior que é esse que é a pauta do lápis e justamente fazendo isso a gente tenta mostrar que se a agência institucional é efetiva para produzir desigualdade ela pode contribuir para reduzir a desigualdade né a compreensão sociológica do funcionamento institucional dos seus agentes recursos estratégias e resultados e melhor você pode pensar isso sem achar que é intencionalidade individual aquele professor x detesta os alunos ou aquele funcionário y discrimina as meninas e por aí vai na verdade você tem estratégias sociais que orientam esses comportamentos e é isso que nós temos que pesquisar o Eduardo Borges meu orientando está pesquisando as políticas de permanência e justamente o tempo todo é mostrar que são estratégias sociais para é uma disputa entre estratégias para afastar os mais pobres e os pretos da universidade e estratégias para acolhê-los dentro de uma universidade de elite né então são mecanismos e processos sociais que permitiriam ou não a democratização do ensino superior eu espero que essa perspectiva seja mais otimista e esse otimismo é dado pelo Chile então eu fiquei feliz de conseguir superar porque quase todos os colegas do LAPS brigaram comigo assim com muito carinho e com muita correção mas discutiram não é possível que era tão ruim a situação assim tá e era isso então vou parar de de share obrigada obrigada Maria Lígia obrigado pela excelente exposição bom então a gente vai passar agora para um momento de debate sobre as apresentações feitas eu já temos algumas perguntas já foram algumas perguntas enviadas seja pelo youtube ou também algumas perguntas feitas aqui no nosso chat do auditório que nós nos encontramos tem um auditório cheio aqui 60 pessoas estão aqui dentro dessa sala participando dessa discussão além de pessoas que estão acompanhando pelo youtube o nosso canal do observatório das metrópolis mas eu queria como o seminário foi decorrente do próprio processo de discussão no grupo de estudos que a gente tem no observatório das metrópolis eu queria começar inclusive assim dizendo que essa perspectiva do Chile para mim foi bastante significativa não só porque ele já desde o começo procura vincular a perspectiva marxista da exploração com a perspectiva weberiana do social closing da ideia de fechamento social mas porque também a meu ver eu acho que ele consegue fazer uma coisa que eu não tinha esse olhar ainda direcionado que era no sentido de a gente perceber as estruturas em movimento como que as estruturas elas se movimentam a gente pensa numa perspectiva estruturalista parece que a estrutura é algo rígido é rígido mas que não se movimenta um pouco essa ideia e a meu ver a perspectiva que ele traz que também incorpora a dimensão do interacionalismo simbólico mas não interacionalismo simbólico só em função das interações entre os indivíduos mas em função das interações que ocorrem no interior de determinadas organizações ou entre categorias que são definidas por uma determinada fronteira como que isso a meu ver traz uma compreensão dessa estrutura em movimento que ela pode se reproduzir na mesma lógica que ela está estabelecida mas que ela pode também se modificar se a gente consegue compreender o modo que elas funcionam ou seja essa estrutura que vai ser compreendida pelo conjunto das organizações ou os padrões os padrões de relações sociais que na verdade que é o que vai conformar esse conjunto de estruturas então assim eu acho que é uma leitura muito potente que ele nos apresenta e aí eu vou direcionar uma pergunta aqui nesse sentido você está a Maria Ligia em especial encerra falando de um certo otimismo que a gente pode considerar a partir da leitura do Thiller e aí a interpretação que eu faço disso é que como o Thiller ele apresenta tanto os mecanismos que causam as desigualdades que são os mecanismos da exploração ou da acumulação de oportunidades que no grupo de estudo a gente traduziu como reserva de oportunidade parecia fazer mais sentido do que acumulação mas que também em determinados momentos a ideia de acumulação ela é muito pertinente há outros mecanismos que são mecanismos que mantêm as estruturas em funcionamento mantêm as organizações em funcionamento que é a emulação que é a ideia de transferências de práticas organizacionais de uma para a outra e a adaptação que tem a ver com as rotinas o modo como se comporta em determinados lugares e me parece que a compreensão das práticas institucionais e as mudanças de práticas institucionais elas podem elas podem ser uma arma uma ferramenta de luta no sentido de bloquear os efeitos das desigualdades que tendem a ser permanentes então se a gente compreende e aí o seu texto o texto que a Maria Lúcia nos mandou acho que possibilita esse tipo de leitura se a gente entende esse funcionamento das organizações que perpetua as desigualdades que estão no sentido de reforçar a ideia de desigualdade a gente consegue bloquear esses efeitos pelas rotinas as mudanças de rotina as mudanças do modo como as interações elas ocorrem perceber que determinadas relações que se dão de formas categóricas no interior das organizações elas são emulações de outras organizações e como que a gente pode enfrentar isso então acho que é uma perspectiva assim eu acho muito potente pra gente poder enfrentar essa discussão das desigualdades das desigualdades duráveis mas pra não me alongar e aí passando também pra várias questões tem várias questões aqui também pra Azuca tem o David Soares por exemplo pergunta o seguinte partindo das diferenças na estrutura das desigualdades associadas as especificidades de cada curso será que do ponto de vista das políticas de cota não deveríamos pensar em regras distintas por curso uma outra pergunta aqui que é uma pergunta não está direcionada mas que é uma pergunta super importante a ênfase teórica explanatória do Chile em pares categóricos pares binários de grupos é compatível com a análise ainda centrada no indivíduo dos estudos de certificação social como conciliar as duas referências teórico metodológicas essa é uma pergunta feita pela Maria Aparecida Abril a pergunta da Simone é pra professora Carolina é gostaria que falasse sobre a questão da desigualdade duráveis em relação a pessoa idosa e ensino universitário tem mais algumas perguntas aqui no chat também que eu gostaria de fazer tem vários elogios que estão sendo dados aqui sobre a discussão que foram expostas tem aqui o professor Rodrigo Rostolato professor da faculdade de educação da UFRJ gostaria de agradecer pelas excelentes apresentações a Carolina do caderno da Maria Nígia e está aqui dizendo que o debate ele é fundamental para todos os níveis de ensino ele tem duas questões que é duas questões formuladas como pensar a questão da construção social das vocações e a satisfação pessoal só um instantinho que eu estou aqui ainda apanhando com esse programa então como pensar a questão da construção social das vocações e a satisfação social vocês identificaram as carreiras docentes como pouco valorizadas no mercado em termos financeiros e simbólicos e também por isso ocupadas populações subalternizadas porém recebemos alunas que tem a UFRJ e a pedagogia como projeto e não como escolhas vocacionais mesmo consciente dos baixos retornos financeiros o senhor pergunta ou para ele essa possibilidade não existe então por enquanto eu vou deixar aqui essas questões e aí depois eu vou organizando outros blocos de questões para a gente poder avançar no nosso debate podemos começar pela Carolina então obrigada a todas e todas pelas perguntas eu anotei aqui começando então pela do Davi sobre as políticas de cotas com regras distintas para grupos eu considero que se as políticas de cotas estiverem funcionando de maneira efetiva não é necessário não seria necessário fazer essa distinção então tem que observar melhor não faz parte do meu campo de estudos então não sei os dados mais concretos mas em que medida essas políticas de cotas não porque não estão sendo efetivamente implementadas entre os cursos se ou se não estão é uma política fundamental a gente sabe que 50% das vagas são destinadas às escolas públicas para estudantes de escolas públicas do ensino médio e que dentro desse percentual as cotas se organizam por exemplo as cotas para negros se organizam considerando o percentual de negros nos estados então tem uma série de mecanismos ali para adequar essas cotas mas afinal e ao termo são fundamentais para a democratização da universidade a gente vê a diferença eu sempre falo isso eu fiz a universidade no início do século e hoje eu vejo as mudanças que de fato aconteceram por conta dessas políticas uma outra pergunta eu não anotei o nome mas que é eu fazendo os pares categóricos sendo compatível com as análises individuais da estratificação social bom ele está muito em diálogo com as análises com as teorias com as pesquisas da estratificação social sempre indicando um pouco fazendo uma crítica não apenas a análise individual mas especialmente aquilo que a Maria Lígia falou na apresentação dela que eu considero fundamental que é a ausência de uma certa explicação para como essas desigualdades são formadas são consolidadas né eu não acho que a ênfase nos pares categóricos seja incompatível com as análises da estratificação social pelo contrário né a gente tem visto aí um movimento a gente pega faz um pouco uma certa análise histórica de como a sociologia vem trabalhando com as desigualdades né a gente em geral vê tanto o grupo que estuda essas desigualdades de maneira dicotômica e aí os pares categóricos se enquadram nessas análises quanto essa maneira estratificada que considera camadas né da estrutura social como forma de análise então eu acho que observar os pares categóricos dentro das análises de estratificação social é fundamental é uma questão posta pelo autor especialmente para a gente conseguir observar para além dos dados né dessa magnitude dos dados grupos a gente tem muito elas a entendimento a compreensão desse fenômeno para além da né da da dos dados em si então considero que essa é o fazenda dos pares categóricos ela é compatível com as análises de estratificação social e ele está muito em diálogo com essa área muito interessante de ver só que eu acho que ele ficou muito sentido porque ela de alguma medida não foi apropriada por esses estudos ao longo da vida dele eu acho que mais recentemente tem sido mais debatido a Simone pergunta sobre as desigualdades duráveis para as pessoas mais velhas no sistema de ensino superior é uma característica que a gente observa né principalmente o setor privado a gente vê que é comum pessoas mais velhas que trabalham muitas vezes 40 horas são trabalhadores que estudam no período noturno mas também observamos isso no ensino público e o que a gente vê é isso que tanto que a gente tem falado aqui que os caminhos menos prestigiosos do sistema de ensino superior ele também considera pessoas mais velhas né então a gente vê que cursos menos prestigiosos eles tendem a receber pessoas mais velhas do que os cursos mais prestigiosos onde as pessoas onde em geral os ciclos de transição tradicionais são respeitados ou seja eu terminei o ensino médio e aí vou direto para o ensino superior né tem uma ideia que é sobre a pertinência em pensar a transição da escola para o ensino superior quando na verdade o que a gente tem observado muitas vezes é uma transição do mercado de trabalho para o ensino superior que é uma tendência observada também nos últimos anos e finalmente o Rodrigo sobre a construção social das locações isso é muito importante porque a gente observa várias pesquisas e ele citou lá por exemplo na faculdade de educação mas a gente já fez isso em outros cursos em geral as pessoas acionam a noção de vocação para explicar a escolha delas para os cursos como um projeto como uma como elas identificam a chegada nesses cursos mas tem um texto aí eu vou ter que falar do Bom Dia que eu acho fundamental uma noção que é sobre a causalidade do provável as pessoas identificam aquelas trajetórias possíveis nesse jogo estratégias entendendo os mecanismos e os processos dentro por exemplo da universidade então dentro dessa lógica da causalidade do provável elas se direcionam aquilo que faz parte objetivamente das possibilidades do campo de possibilidades delas ainda que não seja intencionalmente dito dessa forma então é muito interessante em pensar nesse sentido da vocação das profissões porque nesse cenário por exemplo só pessoas de renda alta brancos em geral que vão para a medicina que teriam essa vocação ao mesmo tempo em que cursos majoritariamente femininos como por exemplo o serviço social seria uma vocação relacionada à esfera do gênero e é isso que a gente está dizendo aqui usando a ideia do filho justamente esses pares categóricos eles nos ajudam a entender a conformação dos caminhos que as pessoas estão se direcionando no sistema de ensino superior e aí nesse sentido por mais que o discurso seja do projeto eu estou aqui com um projeto a gente está a gente observa que tem mais a ver com essa organização do próprio sistema de ensino que vai destinar esses caminhos menos prestigiosos para por exemplo no caso também da pedagogia para as mulheres é isso passo então para Maria Lígia isso por favor então Maria Lígia bom agradeço a todos pelas perguntas e por terem ouvido óbvio eu adoro essas conversas Marcelo eu vou na verdade teremos que recomeçar a vida toda de novo mas é a ideia de que efetivamente existe uma possibilidade de ação coletiva ação institucional que seja construída as desigualdades são duráveis mas são construídas então aí é um ponto e eu já vou aproveitar e entrar direto para perguntas sobre os pares categóricos e análise individualista a construção do Chile é totalmente individualista ele usa o Marx mas ele usa o Weber e aí só quero chamar atenção que o Weber e aí vou fazer propaganda da revista de sociologia e antropologia que saiu um número com uma entrevista com Gabriel com e um artigo dele sobre a questão de destino e escolha muito legal crítica não sobre crítica e resignação é é muito muito interessante porque é exatamente ele que vai permitir fazer essa passagem do individualismo das análises de estratificação social para essa coisa dos pares categóricos você pode fazer tem análise de estratificação social marxista também o Eric Olin Wright trabalha com marxismo e estratificação social olha o class counts aí só para mostrar por quê porque na verdade e acho que a chave disso é um texto antigo do Gabriel com em que ele mostra como o único lugar onde você pode procurar o sentido das ações e a consciência individual então só o indivíduo percebe faz age decide e vê essas coisas e o que acontece através de processos de nominação aquelas formas de orientação da ação de sentido da ação se tornam regulares ou dominantes numa dada sociedade então você forma classes ou grupos ou pares categóricos depende do padrão de análise que você estiver utilizando mas é sempre partindo do indivíduo e só para lembrar um dos orientandos do Charles Tilly é a pessoa que aqui no Brasil mais trabalhou que trabalhou inclusive que mais trabalhou com essa coisa de teoria da estratificação que é o Carlos Antônio Costa Ribeiro o Carlos Antônio foi orientando do Tilly e todo esse trabalho que ele faz ele está usando desigualdades duráveis e por aí vai então não é incompatível eu não lembro quem perguntou não anotei a ideia de individualismo como como digamos base inicial base da pesquisa como o objeto mais atomizado da pesquisa e a ideia de um grupo social né esse artigo do com ele discute como é que você passa dos conceitos da ação individual para o conceito de estado de igreja ou seita de partido e de classe e estamento e você faz isso exatamente o Chile só faz só faz ele faz exatamente o mesmo procedimento que o Gabriel menciona ali e aí eu vou passar para o para a questão do Rodrigo que diz respeito a construção social das vocações e satisfação pessoal você já delimitou Rodrigo porque as vocações são socialmente construídas e a Azuca já explicou muito bem o que significa ser professor no Brasil né o fato de que existam alunos de elite no curso de pedagogia da UFRJ porque na Universidade Federal de Cabral Bode Baixo não tem né tem um tem dois pontos importantes tem o Sisu que permitiu que os alunos de elite que não fizeram o curso na sua cidade de origem pudessem vir aqui pegar um curso bem bem leibelizado né bem prestigiado bem com rótulo de muito importante então eu venho para a UFRJ não conta que está na pedagogia mas conta que está na UFRJ né o Sisu permitiu isso tem estudos no IPEA mostrando como o Sisu abriu o espaço para um novo elitização porque os jovens pobres do Rio de Janeiro que não tem dinheiro para ir para outro lugar para estudar acabaram perdendo o espaço na pedagogia da UFRJ porque os meninos ricos de outras partes do país vieram para cá e a Azuca indicou essa questão da vocação mas principalmente tem que pensar que existe uma coisa que o velho do Guídeis muito pouco usado chamava de racionalização discursiva eu justifico qualquer coisa o Hitler achava que estava fazendo um bem para o progresso da Alemanha tinha que eliminar pessoas nefastas aliás nós vemos esse discurso aí todo dia na televisão então a racionalização discursiva permite você inclusive reconstruir a explicação do seu projeto não é que você fracassou para entrar no curso de direito da federal do Pará é que você preferiu estudar no Rio de Janeiro que você acha que tem mais charme e mais elementos então eu acho que de novo fica aquela questão de destino e escolha o Weber indicava que boa parte da decisão que nós tomamos tem muito mais o peso do destino que nos é atribuído socialmente pela nossa posição social pelo nosso sexo pela nossa raça pela nossa idade do que por escolhas efetivas que a gente faz nós temos um poder muito grande de escolha temos mas esse poder é tanto maior quanto mais jovens nós somos quanto mais ricos nós somos quanto mais brancos nós somos então é uma digamos uma dialética entre destino e escolha e tem que analisar particularmente no caso das vocações do ensino superior tem que usar essa ideia que a Azuca mencionou da construção do a escolha do possível eu escolho aquilo que é possível para mim tem textos do Nelson do Vale com Janjak que mostra exatamente que alunos que poderiam passar em medicina fazem letras à noite porque precisariam trabalhar e as famílias não aceitam o menino ficar o dia inteiro na escola então temos que ir devagar com essa ideia eu aqui estou botando um limite no nosso otimismo ok nós temos algumas perguntas também de pessoas que estão aqui na sala temos a Temos Aragão depois a Paula Guedes então Temos depois Paula na sequência pode fazer as questões diretamente Bem, bom dia eu vou dar até continuidade a minha questão é mais relacionada ao otimismo a gente sabe que o Chile tem essa leitura dinâmica mas ao mesmo tempo ele traz a questão da assim da como os limites são reforçados a partir da adaptação da emulação sempre que eu eu fico pensando muito nessa questão do recurso quais são os mecanismos de tornar esse recurso escasso no contexto onde o indivíduo está no constante processo de competição e tentando se desviar também tentando emular para se adaptar e se integrar diminuir essa essa distinção mas ao mesmo tempo por exemplo discutir o mercado de trabalho o próprio tamanho do mercado de trabalho e não necessário e aí trazer uma coisa que a Carolina falou de não problematizar exatamente o sexo a raça mas assim a ocupação a ocupação que aquela pessoa está está desenvolvendo e aí questionar a ocupação em si essa distinção hierárquica essa desigualdade salarial que separa o servente do presidente da empresa e ao mesmo tempo tratar da meritocracia como a ideologia de superação dessa desigualdade e aí eu trato até o judiciário assim tentando por exemplo você tem para chegar aos cargos e aí o judiciário a gente está falando de poder mesmo a gente está vivendo um contexto que a gente está conseguindo reconhecer que parte do recurso é poder e você tem tem um bacharelado tem a OAB mas os cargos de poder não necessariamente estão nesse submetido à meritocracia de ter uma OAB ou não e você tem todas as estruturas né e aí eu eu resgato a questão da aquelas aqueles conceitos que ele fala da relação né que tipo de relação de hierarquia e aí como ele resgata como determinado grupo que tem aquele recurso que é o poder estabelece mecanismos para que o seu filho e aí às vezes é a família toda o desembargador o juiz aí é o primo é tudo e que isso está por fora dessa dessa estrutura que se monta em cima do ensino superior do ensino da OAB de toda toda uma carreira uma carreira profissional ocupacional né então eu trouxe mais um exemplo assim para a gente discutir um pouco aquelas aquelas outras estruturas né de você conhecer que ele fala das rotinas né você conhecer o ambiente ter as rotinas e simular o que que faz você estar dentro do grupo estar fora do grupo porque às vezes você percorre todo o caminho e não tem acesso ao recurso é isso desculpa se me alonguei Paula Paula Gates Oi vocês estão me ouvindo sim é acho que antes de mais nada né acho que agradecer também também faço parte do grupo de estruturas sociais que discutiu esse livro e acho que as contribuições das professoras trazem muito a esse debate né eu acho que o livro no geral ele traz diversos exemplos né e acho que consegui discutir isso ligado a realidade brasileira do sistema de ensino brasileiro acho que é um negócio muito importante acho que toda essa discussão acumulou bastante assim no nosso entendimento assim né e acho que a minha minha questão vai um pouco eu acho que essa especificamente essa questão da educação ela tem um pouco a ver quando o Chile discute a questão das estruturas né que a própria instalação né existência dessas desigualdades categóricas elas fortalecem né elas se utilizam da formação de capacidades específicas e diferentes né então a realidade é que a existência prévia dessas categorias desiguais elas formam capacidades diferentes nos indivíduos né como a gente está falando nesses nesses pares categóricos então mulheres e negros e estudantes mais pobres e que essas essas próprias as diferenças de capacidades que elas que elas acumulam e que elas desenvolvem por conta dessa desigualdade prévia né faz com que inclusive essa desigualdade persista né e aí minha dúvida ela vai no né então eu acho que todo esse debate de educação ele se relaciona a isso porque hoje a educação e principalmente o sistema de ensino superior que é o que as professoras estão debatendo né de forma mais profunda nesses textos é especificamente debate né então todo esse a universidade que deveria ser um sistema né de formação e de acumulação de novas capacidades e não só de capacidade mas também de laços elas também são influenciadas por essas desigualdades categóricas que existem além da universidade então a própria o resultado que você tem de uma formação é diferente para indivíduos diferentes e que vem de pares categóricos diferentes e aí a minha dúvida né chegando nela como é que vocês veem essa própria questão em relação uma discussão que tem surgido em relação a essas habilidades que não são habilidades diretamente obtidas dentro de um curso né que não são objetivo principal digamos assim num curso de formação né o que muitos têm dito né que são aquelas soft skills e outras habilidades que não são exatamente o que é discutido ali tô perguntando isso porque uma reflexão que me trouxe essa questão só pra dar um exemplo assim eu na vida sou formada né tô no curso de cidades sociais fui mestrado no curso mas sou formada em engenharia e dentro da engenharia existe uma discussão um dos trabalhos mais bem vistos são os trainees em grandes empresas né a maior delas que faz esse processo de trainee é a Ambev e recentemente né acho que há coisas de meses assim dois meses atrás esse processo de trainee da Ambev que era muito limitador assim que né são milhares dezenas de milhares de inscritos pra cinco vagas ele tirou como necessidade o a a fluência em inglês porque isso foi uma demanda segundo a Ambev colocou né do próprio movimento negro de que na verdade apesar de você ter estudantes negros ingressando na universidade e presente na né com acesso a esses esses cursos e portanto formando características né objetivas mais próximas do que o mercado de trabalho espera né ou esperaria nesse caso ainda muito assim eles eram limitados por outras características que não eram direta que não eram né não ensina inglês numa faculdade de engenharia mas pra você conseguir qualquer emprego na área você precisa de inglês e isso era uma limitação também prévia né que vinha dessa desigualdade e que na verdade o inglês é um exemplo mas existem várias dessas outras características que são prévias assim né e aspectos da formação que vem dessas desigualdades categóricas que são mantidas após assim então um pouco dessa discussão sobre como que essas desigualdades se mantêm até na reprodução dessas habilidades que não são exatamente objetivas assim né então e essa própria discussão sobre sobre esse otimismo né o quanto que é possível né o que acho que o fundamental desse otimismo que o Chile traz eu acho que inclusive né na parte da tarde eu acho que alguns alguns dos convidados também vão falar um pouco dessa questão né das formas e dos meios de superar essas desigualdades duráveis elas passam também por políticas institucionais que não só tratem de uma forma geral mas que objetivem atacar essas desigualdades duráveis né então fazer essas relações entre né então né das estratégias que inclusive o Chile traz né confundir um pouco as linhas entre os pares categóricos de forma que essa essa questão fique né isso seja possível de ser superado mas é basicamente isso Ok obrigado Paulo eu queria aproveitar que a gente assim porque na leitura que a gente fez eu vou fazer uma pergunta de uma questão que tem a ver com a própria abordagem do Chile e que vai fugir um pouco do tema da educação propriamente dito mas quando o Chile fala da questão da acumulação de oportunidades ou da a gente pode chamar também de reservas de oportunidade ele usa muito os exemplos de migrações né migrações inclusive entre países de correntes migratórias de pessoas que acabam dominando determinados nichos de mercado né podemos dizer que em casa de São Paulo os japoneses que dominam determinadas atividades econômicas em São Paulo e aí tem um fluxo de uma corrente migratória que faz com que os japoneses acabam sendo solidários com outros japoneses que vem para ou seja estimulam que veio para determinadas atividades econômicas e que às vezes nem conhecem mas só porque tem essa afinidade do ponto de vista nacional às vezes a afinidade ela tem a ver com uma questão sanguínea né ou seja tem a ver com um tipo de redes sociais de que as pessoas participam mas que tem uma coisa de identificação em comum a minha pergunta assim não sei se você é claro na questão é se o que está por trás dessa ideia da acumulação de oportunidade ou seja o que fundamenta essa acumulação de oportunidade seria a ideia dessa identidade ou de uma certa identificação de que as pessoas se reconhecem como partícipes de um mesmo grupo social mesmo que elas não se conheçam e que nesse sentido a gente poderia dizer que há formas mais tradicionais como estas na questão nacional ou na questão sanguínea e outras que seriam mais modernas que se vinculariam como o caso por exemplo de determinadas ações que são feitas pelos grupos profissionais de fechamento a determinados recursos somente para aqueles que são que têm determinado diploma porque aí também se reconhece nessa perspectiva ou seja o que fundamenta isso tem a ver com uma certa ideia de identificação ou mesmo de identidade então é de fato uma dúvida que ficou dessa leitura da obra do time então eu passo de novo para a Carolina e depois para a professora Maria Luz mais uma vez obrigada pelas perguntas Temes, Paula e Marcelo também vou refletir aqui com vocês sobre elas começando por essa do Marcelo quando a gente pensa eu penso no processo de fechamento social a partir da teoria weberiana e incorporada um pouco pelo Chile as profissões são um caso muito claro desse fechamento como uma tentativa de assegurar os recursos que vão ser fundamentais para a manutenção desse grupo profissional e daí que eu acho que muito mais como estratégia de organização de assegurar esses recursos mais do que pela via da identificação não entendi muito bem se uma identificação sanguínea alguma coisa assim mas eu acho que você usa esses recursos através desses recursos esse mecanismo de fechamento social você está tentando assegurar o acesso a esses recursos que não considera necessariamente a passagem para uma noção de identidade ou de identificação entre as pessoas que ali estão a não ser que a gente considere que você forma imagina os grupos profissionais como um exemplo muito claro desse mecanismo de fechamento social então a gente considerar que esses grupos se formam a partir de uma noção de identificação por conta das habilidades que eles acionam e incorporam para poder organizar esse mecanismo também não sei viu Marcelo acho que essa ideia da identificação é para pensar mas o mecanismo ele de fato acontece para que e aí o exemplo do Chile ele fala ele usa muita questão da imigração nos Estados Unidos que garante determinados postos de trabalho para alguma dessas profissões então tem a coisa dos italianos a gente percebe aqui no Brasil os chineses ou as profissões a gente vê latinos em alguma medida atuando na fabricação de roupa naquela situação precária de trabalho não deixa de ser uma forma também não de acumulação de oportunidades mas que ele considera esses mecanismos de fechamento social e aí interessante também reflito com você a questão da identidade da identificação mas como uma questão para a gente continuar conversando a Paula falou mil coisas viu Paula muita coisa envolvida no que você observou isso é muito bom você é uma mulher formada em engenharia tem trabalhos muito bacanas que mostram lugar da mulher em profissões de prestígio e como elas são direcionadas a caminhos menos prestigiosos dentro da própria ocupação mas quando você diz essa questão de eu chego no mercado de trabalho e aí o que é mais prestigiado é o trainee a questão do idioma isso tem a ver com o acúmulo de múltiplas determinações que vão acontecendo na vida desse indivíduo até chegar nesse processo no qual de fato por exemplo o idioma ele não deixa de ser um fator distintivo a gente sabe entre as classes por exemplo então classes mais altas tendem a escolarizar seus filhos já pensando no segundo idioma no inglês tudo mais e a gente sabe que não é a universidade que apesar de oferecer cursos mas que vai fazer essa vai trazer essa habilidade então eu acho que isso tem a ver com esse acúmulo de determinações que vai passando pela vida do indivíduo e que mesmo tendo entrado na engenharia quando ele chega lá no processo seletivo isso vai ser considerado a noção das credenciais nesse caso é fundamental para a gente entender mas ele já também falou um pouco dessas distinções universidade pública privada curso noturno não sei o que mas porque a gente sabe que a forma de contratação das empresas muitas vezes considera essas credenciais no primeiro momento então universidades e cursos de maior prestígio vão ser ali colocadas numa pilha e as demais para outra eu já ouvi isso numa banca que eu participei na FGV um dos integrantes era um coordenador e ele falou muito claramente que ele tinha a certeza de que o diploma garantido pela Constituição pela FGV mais do que conhecimentos que estão associados a esse diploma dava uma indicação de que aquela pessoa certamente falava dos idiomas já tinha viajado internacionalmente falam as coisas que fazem parte da Constituição desse indivíduo que o empregador gostaria de saber através dessa indicação da credencial a Temes falou uma coisa muito interessante porque de fato as organizações se estruturando no caso que a Temes cita do judiciário a acumulação se torna também em torno do poder a gente está vendo isso muito claramente hoje agora o que o que fica assim um pouco para mim acho que ela estava na ideia da nossa do otimismo e tudo mais como que as políticas institucionais poderiam em alguma medida diminuir essas desigualdades e aí a gente falou aqui não sei quando foi mas em algum momento a gente falou sobre por exemplo racismo misoginia tudo isso que a gente fala a gente combate a gente faz parte desse movimento feminista antirracista como uma forma de tentar diminuir as desigualdades duráveis mas o Chile está dizendo isso é importante isso tem sentido isso é fundamental no entanto a forma não é determinante o que é determinante é justamente as políticas institucionais que buscariam romper com esses pares categóricos com todos os processos que vem na sequência disso então o caso não sei se eu respondi a pergunta da Temes porque ela fala também uma coisa da meritocracia como uma pauta presente na nossa sociedade mas que isso talvez não se adequasse para pensar o sistema judiciário está muito claro está muito posto que é isso mesmo a meritocracia não é o mecanismo central de alocação dos indivíduos na estrutura social a gente viu aqui pela teoria do Chile que existem outros mecanismos que vão levar a esse ordenamento então é isso vou fechar aqui meu microfone obrigado Carina Maria Lígia Oi estava vendo se eu tinha aberto meu microfone de novo acho ótimas questões e vou tentar ser breve mesmo porque sobra pouco tempo mas eu não anotei os nomes a primeira discussão sobre os mecanismos para juntar mais para acumular recursos e manter esses recursos escassos controlados nós temos que pensar que a emulação tem uma tradução muito interessante no estudo das instituições de ensino superior que é o isomorfismo e é que os modelos do ensino superior vão ficando cada vez mais similares uns aos outros seja na valorização maior do bacharelado seja na nas instituições de elite sendo aquelas instituições de pesquisa e as instituições mais voltadas para o mercado de trabalho sendo mais numerosas e menos prestigiadas então isso é quase uma regra só que o que acontece e aí entra o problema da meritocracia que eu acho que foi a Temes que colocou é que é o seguinte você tem um processo digamos uma orientação no funcionamento do sistema de ensino que seria no sentido de ser meritocrático você tem isso só que como um recurso mega valorizado que é o que que acontece o tempo todo particularmente as elites mais articuladas e mais capazes estão tentando fazer valer a sua perspectiva em alguma das regras do sistema de ensino superior como dos outros sistemas de ensino em geral eu sempre falava dava esse exemplo para os meus alunos e agora vou esquecer o nome do autor o Chico Ferreira ele tem um artigo que ele fala como é que a classe média sempre é capaz de influenciar todas as tentativas de democratização do sistema de ensino básico então o que a gente tem aqui é que primeiro a magistratura é muito pouco meritocrática no seu sistema seletivo para fazer concurso eu tenho duas irmãs advogadas sei disso para fazer concurso para juiz você tem que ter uma cartinha de um outro juiz que te garanta como sendo uma pessoa que pode fazer o concurso isso aí é o cúmulo do patrimonialismo não tem nada a ver com meritocracia e é um desses absurdos da magistratura fora todos os outros absurdos que você tem aí na corporação como um todo então na verdade o otimismo do Chile é para nos dizer que nós podemos batalhar mas tem que entrar bem armado nessa luta porque a elite é muito mais eficiente do que nós que estamos aqui embaixo que ficamos tentando brigar e eu por exemplo me desculpem quem deu o exemplo relativo ao curso de inglês na seleção eu acho que isso vai ser deletério para esses trainees porque os trainees que eram selecionados antes com a exigência do inglês era para ingresso na carreira efetivamente de uma companhia que é internacional se você tira o inglês esse garoto que entrar sem precisar do inglês jamais vai ter as oportunidades de carreira dentro da empresa ele só fica com oportunidade de estágio então a política correta seria demandar que tirasse da seleção e que a universidade de um lado e a empresa de outro oferecesse curso de inglês quando o garoto mostrar que ele tem as outras habilidades e competências exigidas não basta só tirar do da seleção tem que garantir que isso não seja um empecilho para depois esse garoto continuar na carreira tem que continuar dando a capacidade dele participar e disputar as carreiras lá internamente e aí eu queria chamar a atenção sobre as soft skills e as competências que são exigidas o que acontece é que em geral em cursos mais técnicos você tem uma formação menos abstrata e isso tende a desfavorecer essas chamadas soft skills quanto mais abstrato é o curso isso é um são estudos da sociologia das profissões que indicam quanto mais abstrato é o curso maior capacidade de abarcar cargos de gestão e de controle sobre os processos produtivos a pessoa vai ter e obviamente toda empresa que é o cara que tem essas soft skills de alguma forma quando eu fiz um trabalho sobre o Senai e os cursos tecnológicos versus cursos acadêmicos o Antônio Augusto Prats chamava atenção para isso os cursos tecnológicos precisam ter uma dose mais forte de disciplinas mais teóricas e abstratas para garantir maior poder de barganha aos seus formados então o poder de abstração é importantíssimo e finalmente Marcelo a questão de acumulação de oportunidades e a questão de identidade na verdade lá no classe estamento partido o Weber vai falar que o pertencimento ao estamento se dá pelo sentimento de pertencimento àquilo ali mas esse pertencimento é regulado não adianta eu achar que eu sou nobre se eu nunca se eu tiver trabalhando na cozinha e meu trisavô trabalhou na cozinha da coisa assim meu trisavô não brigou então essa questão da acumulação de oportunidades se você pensa no caso da imigração na verdade são todos estratégias sociais independente das intenções individuais estratégias sociais de acumulação de recursos o cara que protege o seu colega italiano que está chegando pode ir criar a máfia mas pode também arrumar um emprego melhor para ele falar ó patrão esse sujeito é de confiança você pode dar um emprego para ele porque eu garanto isso são formas tradicionais de arregimentação para pertencimento a um estamento da mesma forma que o médico pega entre seus alunos e seus estagiários na residência os que ele acha melhor para trabalhar como assistente dele no consultório então são todas formas de acumulação e a identidade é um recurso acumulável então é perfeitamente racional não é oposto a racionalidade não tem julgamento moral é simplesmente que você tem uma identidade você acha que aquilo é o melhor mesmo que aquele cara é o melhor para fazer aquele trabalho e não porque ele é seu filho ou seu tio ou seu primo essa é a diferença quando você analisa um esquema patrimonial em que os laços familiares os laços sanguíneos são o que determinam e quando os laços sociais são o que o determina o que liga um sujeito um brasileiro que está nos Estados Unidos quanto brasileiro que chegou lá é um pouco a pátria amada a língua e tal mas olha eu conheço sei que o cara pode fazer isso você pode arrumar um emprego não é bondade nem maldade e pode ter até uma certa dose de patrimonialismo sempre pode ter mas a sua análise vai ter que dar conta de que são escolhas e significa acumulação de recursos para o cara que indica um outro trabalhador do seu mesmo país ele pode estar acumulando prestígio junto ao patrão ou pode ser negativo também pode acontecer eu tenho um amigo que morou nos Estados Unidos um tempo morria de medo de encontrar brasileiro porque muitas vezes ele teve tristezas profundas com colegas de pátria então eu queria só finalizando garantir que é otimismo controlado por isso porque é na verdade fugir dos determinismos você pode brigar com os determinismos a tendência é sempre a elite ganhar o jogo mas dentro da própria elite ela é questionada o tempo todo então antigamente a elite mandava porque era da mesma família agora manda porque consegue juntar umas competências que favorecem a ela então a guerra vai ficando mais fácil mas nem sempre porque você pode até esterilizar uma elite inteira mas você não pode matar os conhecimentos acumulados por uma elite que tem uma posição devida a competência técnica em alguma dimensão bom maravilha excelente bom pelo pelo nosso horário a gente então vai finalizar aqui essa essa primeira mesa do seminário essa mesa que teve como tema a produção reprodução das desigualdades duráveis eu queria registrar essa organização desse seminário só foi possível pelo valioso trabalho da Paula Guedes que se manifestou entre nós também da Laura e da Tuani que é da equipe de comunicação do Observatório das Metrópolis então quero já deixar aqui o registro dos meus agradecimentos e quero muito agradecer também a professora Carolina Zuccarelli e agradecer também a professora Maria Lígia por esse profícuo debate que a gente teve aqui nessa manhã de terça-feira então muito obrigado a todos e todas e aí eu queria portanto convidar que vocês retornem para essa discussão para a próxima mesa às 14 horas em que nós vamos continuar aprofundando esse debate das desigualdades duráveis a partir de outras pesquisas de aplicação dessa perspectiva do Charles Chile então muito obrigado a todos e todas e tenha aí um bom almoço até breve pessoal tchau tchau